E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Chain Decoals. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. A gente agora liberou a nave, né? A nossa aeronave pra explorar o mundo do jeito que a gente quiser, cara. E olha só esse mapa grandão. Olha, cara. Tem duas side missions pra fazer. A Little Vacation e The Flood, The Chap and The Hungry, que é bem ali, ó. É, na cidadezinha. Mas antes, onde é que eu vou? A Vidente falou pra gente que tinha uma ilha. É bem aqui, mano. A Vidente falou pra gente que tinha uma ilha. E nessa ilha tinha alguém preso. Vamos vir aqui embaixo. É aqui. É bem aqui. Ah lá, é o cartógrafo. É aquele cartógrafo lá, o Vesta, não é? Vamos falar com ele. Finalmente, alguém chegou pra me resgatar. Oh, é você, Sr. Victor? Como você acabou aqui, Vesta? Ah, eu tive pouca sorte. Eu queria fazer um mapa daí, né? Então eu vim com um pequeno barco. No entanto, ninguém me disse que tinham monstros gigantes vivendo aqui. Eu... Monstros marinhos, né? Eu consegui me salvar, mas destruíram meu barco. Caramba, eu acredito que você queira uma carona, então. Na sua própria aeronave? Vambora. Sim, nós somos registrados como um clã agora. Sério? Então me deixe ficar com você. Dessa maneira eu posso mapear toda a Valandes com mais facilidade. É claro que eu vou compartilhar informação com você. Bom que acha, Glenn. Ter nosso próprio cartógrafo pode ser útil. Vamos levá-lo conosco. Fantástico, obrigado. Aê, mano. Parabéns, Vesta se juntou ao clã. Agora eu posso ver baús que não foram abertos ainda na área. Ah lá, olha que legal. Agora eu posso ver baús que a gente ainda não abriu. Interessante. Então não tem nenhum baú nessa ilha, né? Provavelmente tá zero ali. Vambora. Por onde a gente vai? A história é Search for a Princess, né? Mas a gente tem Side Missions. The Food, The Chapman, The Hungry. Vambora. Arcante Arquipélago. É aqui. Vamos entrar aqui. Step into Arcante. Olha, uma baleia. Uma purple... Uma baleia roxa. Purple whale. Que visão estonteante. O ar parece tão relaxante. É, você devia se manter firme aí. O Starring tem essa área sobre controle. Se você voar, você vai ser alvo dos canhões automáticos imediatamente. Caramba. Podemos usar nossas Sky Armor pra poder planar, mas precisamos... Não. Mas se precisarmos voar, devemos nos livrar dos canhões primeiro. De acordo com o Haku, tem quatro por aqui. Que pena. Ok. Então a gente tem que destruir quatro canhões. Pra voar. Beleza. Vamos entrar nas casas aqui primeiro. Não tem nada aqui. Blá, blá, blá. Falou merda ali que eu não prestei atenção. Tá, olha lá embaixo, galera. Olha lá embaixo. Tem dois baús na área. Parece que um baú é por seguir rastro de tesouro e o outro tá na terra ou em caverna. Parece que é uma caverna ali, né? Parece que é uma caverna. Tá mostrando ali caverna. Tô louco. O que é essa sombra? Caraca, derrubaram. Caiu. De onde você veio? De onde ele veio? Você está bem? O que aconteceu com você? Tudo está bem. Eu fui jogado de lá de cima. Quem faria algo assim? Quem? Bom... Quem faria tal coisa? Onde é que eu estou? E quem é você? E quem sorriu? Eu acredito que eu tenha esquecido. Bom, é hora de uma nova identidade. Ele perdeu a memória com o impacto? Acho que ele está só senil. De que casa de cuidar... De que casa de... De que asilo você saiu, hein, velhote? Outra... 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 Mosca boxeadora? Boxfly? What the fuck? Elas são realmente uma praga. Vamos se livrar dela. Espera, não. Espera, não machuca. Ah, o velho é protetor dos animais. O que você quer? Não faça nada com isso. Seria um desperdício. Eu tomo conta disso. Caralho. Mano, ele... Ele bebeu a mosca. Ele fez suco. Eu pensei que ele fosse proteger a mosca. Ele comeu aquela mosca? E não é só isso. Ele colocou ela numa lata... E depois comeu a lata junto com ela. Você comeu tudo. É claro que não. Eu sou gourmet. Eu nunca tocaria num verme da terra, por exemplo. Me lembra de... Noodles? Macarrão? É nojento. A mosca boxeadora agora, por outro lado, me lembra da minha juventude. Dos bons tempos. Sim. Lá em Ernstreich. Tonk. Meu nome é Tonk. Caramba, mano. Você recuperou sua memória comendo? Com certeza fiz. O caminho para o cérebro de um homem é pelo seu estômago. É o que eles dizem. Ah, eu me lembro ainda mais. Eu estava no Hood e... Saí com alguns aventureiros para buscar alguma coisa. E em algum momento, eles pensaram que eu fosse um espião e me jogaram da nave. Eu tenho... Eu tenho... Acho que... Eu temo que seja tudo isso que eu me lembre. Ah, no Hood... Ah, o Hood finalmente está perto. Haku deveria dar a Himmelskaiser uma... Uma segunda mão. Lá em Far... Enquanto... Lá no Hood, enquanto eu esperava em Farsport. Mas não chegamos em Valandes ainda. Mas ela não chegou em Valandes ainda. Deveríamos ir fazer uma visita. A Haku ficaria contente. Esse Hood deve ser uma espécie de... Lugar que dá upgrade em nave, né? Provavelmente. Ahn... Você quer chegar ao The Rouge? Então, leve-me com você. Talvez alguém lá me conheça. Eu posso agir como um guia. Isso seria legal da sua parte. Maravilhoso. Só fale comigo quando estiver pronto para sair. Caramba, mano. The Food, The Chap and The Hungry. A side quest que a gente pegou. Ele é a side quest, então. Tá. Ele vai estar no grupo? A gente recebeu uma quest. O que se eu falar com ele? Está pronto para... Ah... Yes, I can't wait to see it. Vamos lá. Pera, eu queria explorar mais. Droga, galera. Droga. Vamos fazer essa missão primeiro. Depois a gente explora aquele mapa ali. Ah, é tipo um estaleiro. Isso é insano. Todas essas naves, essa tecnologia... A maioria das coisas que você vê aqui... Foram trocadas de dono mais uma vez. E a maior parte do tempo não é de maneira voluntária. Então, cuidado. Então, como que as... As naves conseguem voar tão longe fora do mar? O Rouge deve ter seu próprio suprimento de pedras aéreas. Pode criar campos de voo em qualquer lugar. Mesmo no meio do mar. Ah, é literalmente uma nave gigantesca. Super interessante, mas... Vamos entregar o vovô aqui. Um clã de valandes? Que raridade. Bem-vindos ao The Hood, a joia do mar. Uma ilha de ferro forjada pelos mais fortes, espertos e mais belas mulheres de toda Eldréia. Obrigado por essa recepção calorosa. Ah! Estamos só fazendo o nosso trabalho. Afinal de contas, vivemos do dinheiro dos clãs. O que ele está fazendo aqui? Ih, mano. O velho fez merda. Oh, que alegria. Você me reconhece? Infelizmente, sim. Pensamos ter nos livrado de você, velhote. A coisa certa a fazer depois que você e aquela garota comeram metade dos nossos suprimentos. Eu nunca faria tal coisa. Bem, talvez eu faria, mas não com malícia. Ou eu faria. Tom que perdeu a memória. Talvez você possa ajudá-lo. Ajudar? Eu não tenho nem ideia de quem seja ele. Ele veio com aquela pirralha de Arns Reich em alguma missão para achar uma coisa misteriosa chamada de GG. E aí... Começaram a comer a comida. GG. Com aquela pirralha. Então eu estava numa missão aqui em Valandes. Oh, minhas memórias não voltam. Se eu tivesse algo para comer... Você disse que o caminho para o cérebro de um homem é o estômago. Talvez se você comer mais, você se lembre. Podemos te ajudar de alguma maneira? Sério, Leni? Se você faria isso por mim, isso seria maravilhoso. Só me leve com você nas suas viagens. Se descobrimos monstros que são comíveis, né? Eu posso comê-los e talvez recuperar minhas memórias. Eu posso lutar com excelência apesar da minha idade. Pelo menos é o que eu sinto. E meus sentimentos nunca estão errados. Eu quero dizer, eu imagino o quão velho talvez eu seja. Leve ele com você. A gente não quer ele aqui. O que você acha, Glenn? Vamos levar o velho, mano. Vamos, gente velha é legal. Vem aquele modelo lá embaixo, Haku. O Glenn tá cagando. Aquele é bem retrô. Glenn! Ah, sim, claro. Se junta a gente aí, Tonki. Afinal de contas, somos um clã que precisa crescer. Mano, o Glenn e o moleque estão olhando os modelos. Sim, vocês são tão sugar muffins. Vocês são tão bloquinhos de açúcar. Vocês têm minha gratidão infinita. Aí, mano. Já terminou? Já terminou a side mission? A gente já ganhou um personagem. Olha que legal. Eu queria comprar itens, galera. Beleza. Terminamos a side mission. Acabou. Novas skills. Cadê? Caraca. Ele não tem skill, galera. O velho não tem skill, mano. Vamos dar learn. Ah, ele tem sim, pô. Ih, ele não tem, não. Olha aqui, cara. Eu tenho que... Beleza. Então eu vou ter que usar essas habilidades dele em inimigos abaixo de HP. Com HP baixo, né? Deixa eu ver se ele dá dano. Uncanny. Ah, ele se lembra de habilidades quando ele mata bicho. Isso é interessante. Vamos pegar defesas pra ele. Vamos pegar... Imunidade é silence pra ele poder continuar usando. Vamos pegar health potions. Health points. Health potions. Tá, eu não sei o que ele é, galera. Por não saber o que ele é, se ele é guerreiro ou se ele é outra coisa, eu vou só reduzir o custo dos TPs dele. Vou tirar... Vou colocar coisas que deixam ele resistente. Nossa, olha as passivas dele, cara. Vamos pegar silver lining pra ele não morrer. Cara, ele tem todos os killers. Plante killer, dragon killer, silver killer. Ele tem todos, 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 todos. Vamos pegar aqui health points. Beleza, vamos pegar defesa. Beleza, o velho é tanque. Ok. Equipamento. Ele usa uma âncora, cara. Ele bate com uma âncora. Vamos pegar isso aqui. Acessório pra ele vai ser o quê? HP. Imune contra aqui. Dar resistência aos elementos. Caramba, tem coisas aqui que são... Vamos botar defesa nele, vai. Beleza. Tamo com o velho no grupo aqui. O que tem aqui pra gente explorar nesse lugar? Será que tem como comprar upgrade de armadura aqui? Nessa cidadezinha aqui. Fiquei curioso. A missão acabou tão rápido que... Ó, cachorrinho. A missão acabou tão rápido que eu fiquei curioso aqui, cara. Opa. Esse lugar aqui me leva pra onde? Tem seis baús aqui em cima, galera. No mapa aqui, ó. O negócio ali tá mostrando. Seis baúzinhos. Desce aqui. Desce de novo. Sacred Water. Olha. Por favor, me solta. As pessoas tão brigando ali, ó. Eu gosto de gente brigando. Vamos ver aqui o que tem aqui nos lugares aqui. Ah, desculpa você testemunhar isso. Ah, ele tava vomitando. Ele tá... Explica pros seus colegas que tão limpando seu vômito. Você custa mais do que dois homens. Caramba, eles tão brigando aqui. Tá, pra onde eu vou, então? Ah, você pode usar um construtor na sua ilha. Ah, olha só, mano. Conseguimos um construtor na ilha. O cara tava vomitando. Coitado, velho. O cara não aguenta trabalhar no mar. Ele vomita. Coitado. Beleza. Conseguimos um funcionário novo aí, ó. Vai ser foda apagar isso tudo de CLT. Mas a gente tem, ó. Olha. O que que é isso aqui? Isso é item de Sky Armor, galera. Não é item de Sky Armor isso aqui? Aran. Ok. Vou colocar isso aqui no Glenn. Basicamente o... Vamos mudar a cor dos personagens? Tá todo mundo cinza. Vamos deixar o Glenn... Vamos deixar o Glenn... Laranja. Vamos deixar você... É... Verde. Vamos deixar o Batraz... É... Azul. Vamos deixar você... Vamos deixar você vermelho. Pronto. Caramba, mano. Que lugar interessante esse aqui, hein? Ó, já foram... Agora faltam quatro baús. Vamos descer. Ó, pulamos na água. Que porra é essa? Pensei que a gente tinha pulado no mar. Mais baú. Três baús. Basicamente é tipo uma... Uma estaleira gigante esse lugar aqui. E eles viajam o mundo oferecendo serviços de... De tecnologias, de nave, essas paradas. Então eu preciso ficar de olho, galera, nos diálogos. Para ver se eu não tenho funcionário para recrutar para mim, né? Isso é muito interessante. Agora resta saber o que os personagens vão me dar em troca. Porque eu não tenho ideia do que os personagens que eu recrutei, esse cara aí, vai me dar lá na base. Tudo bem que ele é um construtor, mas e aí? O que vai dar para fazer? Provavelmente fazer um... Uma área na base lá de fazer item. Uma ferraria, essas coisas. Blá, 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 blá. O que que tem aqui? Olha a loja. Vamos entrar aqui. Um boteco. Uma sauna. O que que é isso, mano? É uma sauna esse lugar aqui? Ah, é uma cozinha, pô. É um bar. Uma espécie de bar, cozinha, sei lá. Restaurante. Não tem nenhum baú aqui dentro. Tá zero ali no mapa, então não tem nada aqui. É uma mão na roda, galera. A gente tem esse negócio no jogo que fala para a gente o que a gente pode ou não comprar. Vamos vender loot. Pronto. Tem novos deals aqui. Vamos lá. É, não tem deals muito importantes aqui, né? O que dá para comprar aqui? Isso é arma... Ah, é um modelo de Sky Armor isso aqui. Pera, mas aí... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Caramba, isso são armas e... Cara, vamos fazer o seguinte. Eu não vou comprar nada com Sky Armor por enquanto. Eu não entendo. Então eu vou ficar na minha. É, ele só vende coisa de Sky Armor aqui. É, não dá para comprar muita coisa aqui ainda não. Tenta conversar com os NPCs e eles falam que você não dá conta de algumas coisas ainda. Bom, faltou um baú aqui para a gente pegar esse lugar aqui. Eu não vou ficar procurando não, galera. É o seguinte, eu vou vazar. Aqui dentro não deve ter nada. Aqui está zero. Aqui para baixo talvez tenha alguma coisa. Posso até dar uma olhada antes de descer. Mas acho que eu vou embora daqui. Eu não vou ficar aqui. Vou vazar logo desse lugar aqui para a gente poder continuar a exploração daquele outro pedaço lá do mapa. Que a gente não olhou. Vamos embora. Então eles ficam aqui no oceano. Beleza. Eles ficam bem aqui. Tá, vamos embora. Vamos vir para aquela cidadezinha do velho aqui. Arcante, arquipélago. E continuar explorando os lugares que a gente não explorou ainda. Lembra que tinha quatro canhões para a gente desbloquear, né? Tem esse canhão aqui. Provavelmente vão ter outros canhões para a gente desbloquear. Desbloquear não, né? Desativar. Porque os canhões não deixam a gente avançar. Olha, tem uma mulher aqui. Eu sabia que você me visitaria. Ei, por que você se pergunta? Porque eu sou uma vidente, afinal de contas, você sabe, né? De um tipo especial, eu preciso dizer. Eu não vejo o futuro das pessoas. Eu vejo o futuro dos objetos. E eu vi que a sua carteira vai me visitar hoje à noite. Hoje, né? Hoje à noite ficou estranha. Como se ela fosse uma prostituta. Me aceite no seu clã e eu vou dizer a você aonde você pode encontrar cada item. Parabéns, tela se juntou ao clã. Quando estiver vendo materiais ou loot no inventário, você verá a informação de qual inimigo dropa. Olha só. É, eu já vendi todo o meu loot. Agora eu não posso mais ver essa informação. É uma pena. Tá bom. Vamos vir para esse lado aqui agora, que eu vi que tinha item na água. Antes da gente fazer essas missões aqui. Antes da gente pegar o velho. O velho tá na party? Ah, ele tá na party. Olha só. Quando a gente tiver uma luta no chão, eu vou usar o velho. Olha as armaduras pintadas, galera. Que legal. Agora dá para saber quem é quem. Vamos explorar para cá. Tem dois baús aqui, né? Pelo que parece. E tem ali uma marca ali de tesouro, ó. Mostrando onde tem um tesouro, provavelmente. Vamos subir aqui e dar uma olhada. Ó, achei. Achei, achei um tesouro escondido. Não era baú, era tesouro escondido. Não era baú. Então tem uma caverna aqui para explorar também. Eu achei um tesouro escondido. Agora falta achar uma caverna, então. A gente não passa por aqui. Apesar de parecer que é um caminho, a gente não passa por aqui. Olha, uma ca... Baú. Agora falta um baú só. Vamos entrar aqui nessa caverna aqui. Olha, sete ancient skulls, caveiras, crânios antigos. Vamos vir aqui. Aqui é onde a gente saiu, né? A gente começou aqui. Vou vir para cá. Cara, que lugar interessante. Eita, porra. Que bicho é esse? Quatro polvos. Lulas. Siena carrega. Carrega o ataque. Eu vou matar um por um, cara. Esse negócio de ficar dando dano em área não é muito bom, não. Eu vou usar o batraço para ele dar mais dano no inimigo, porque ele dá... Ele dá dano de vento, então é bom bater. O que eu faço aqui? Vamos envenenar o desgraçado. Melhor coisa que a gente faz. Ele diminui nossa agilidade, cara. Que filho da mãe, ele. Vamos marcar esse daqui de cima. Esse daqui já está morrendo, né? Vamos curar todo mundo, vai. Melhor coisa que a gente faz aqui é curar. Não tem outra... Será que eu deveria dar dano em área ou dar dano em um só? Vamos dar dano em um só. Pronto. Já mata de uma vez. Essa habilidade é roubada, hein? Wind shot. Vamos acertar o de cima. Pronto. Vamos dar... Vamos dar pierce nele. Dá muito mais dano. Smash. Nossa, não matou, cara. Faltou um hit a mais da parada que ela usa. Matava o cara. Ah, droga. Matou o cara, mano. Vamos lá. Vamos reviver o... O Victor aqui. Vixe o forte esse... Esse polvo aí, hein? Cura ele. Pronto. Pra trás tem uma cura roubada, hein? Vamos lá. Quebra a defesa. Cuidado pra não chegar no overheat. Vamos lá. bate. Vamos lá. Vamos lá. Bate. Toma. Quase morreu. Desgraçado. Bate. Não. Filha da mãe, cara. Matou o batraz. Beleza. Eu vou finalizar esse cara aqui. Sem o batraz. Nossa senhora, cara. Eu nunca vi bicho tão... Tão escroto. Eu vou curar, vai. É melhor curar quem ainda tá vivo. Morreu, filho da mãe. Cara, bicho forte, galera. Bicho poderoso esse... Ih, tem... Tem uma... Uma ca... Uma caverna aqui? Vamos entrar na caverna. Caverninha. Não há nenhum baú nessa caverna, né? Aparentemente não há nenhum baú aqui. Nada pra cá? Estranho. Tá, vamos pra cá. Pera aí. Ah, olha só. É secreto, galera. Olha. Olha, é secreto essa porra aqui. Vamos pra cá. Pra cá. Pra cá. É secreto essa merda. Ué, como é que eu saio? Tem um caminho ali, ó. Ah, olha aqui. Olha aqui, mano. O primeiro canhão, olha. Tá bom, beleza. Vamos subir aqui. Vamos descer direto. E vamos embora daqui. Ó, um baú. Três de quatro baús. Uma casa. Caramba, mano. A gente sai invadindo a casa dos outros, né? Ó. O último dos baús. Agora falta uma caverna. E aí? Onde é que será que tem essa caverna que tá faltando? Agora tem três baús do lado de fora e falta uma caverna. Onde é que será que tem caverna? Caramba, mano. Caramba, mano. Vamos explorar. Pra cá não tem caverna. Dá pra ver que não tem. Tem que olhar na parede. Parece não ter nenhuma caverna aqui. Vamos descer. Ah, olha aqui. Não, não é caverna, não. Eu olhei a falha na parede ali, mas não era uma caverna, não. Não tem o que fazer aqui. Acho que é só vazar desse lado aqui agora, né? Acho que a gente explorou o que tinha que explorar aqui. Não tem mais nada aqui. Só tem um baú que tá faltando. Mas eu não sei onde esse baú tá, não. Não vamos ficar perdendo muito tempo explorando o lugar todo num lugar só, né? Vamos voar, na real. Pera aí. Será que não tem um baúzinho aqui? No final do pier aqui, do negócio? Não, não tem não. Ah, lugar bonito, clima não sei o que. Blá, 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 blá. Vamos sair daqui. Olha, dá pra explorar. Pera aí. Ah, meu Deus, uma baleia, galera. Meu Deus. Tá, pera aí. E essas pedras aqui? Ah, é esse baú que tá faltando. Olha só. É o último baú. É o último dos filha da puta. Mas não dá pra pegar. Não dá pra pegar porque tem pedra aqui. E lá em cima deve ser a entrada da floresta. Que a gente não tem como passar, né? Sacanagem, beleza. Depois eu acho uma maneira de chegar aqui. Mas, cara, tem um baú aqui. Baú não, tinha uma baleia ali, né? O mar está brilhando tão bonito. É bem verdade. Esses mares têm cores diferentes. O mar vermelho, o mar negro, o mar rosa. Caramba. Rosa? Tem que deveria mencionar que são só nomes. Não importa, eu quero ver. Caramba, mano. Então tem um mar rosa nesse jogo aqui. E esse lugar que a gente desceu é uma ilha? Caramba. Eu fui prestando atenção no diálogo. Eu não vi que a gente chegou numa ilha aqui. Ah, tem um canhão aqui, galera. Vamos desativar os canhões. Vamos desativar. Ah, eita porra. Dois robôzão. Dois robôzão, mano. Vamos... Ah, eles são inimigos normais, né? Igual a gente enfrenta, provavelmente. Então vamos cegar o cara que vai atacar aqui. Que é esse aqui. Vamos silenciar a mulher ali. Nossa, mas deu tanto dano assim, cara. Já chegou no... No roubado ali. Já chegou ali no overheat, cara. Vamos lá. Matou. Morreu. E já tá a mãe, cara. Pronto. Silencio desgraçado. Caramba, me deu inact. Ele me deu um debuff que eu não posso agir. Vamos dar charge. Caramba, mano. Os mechas são bem fortes aqui. Me deu inact também. Filho da mãe, cara. Ah lá, não posso atacar. Filho da mãe, cara. Desgraçado. Vou bater nele. Cara, você vai ficar usando inact em todo mundo, cara. Todo meu grupo vai ficar recebendo inact. Droga, resistiu. Veneno funciona uma vez por turno, se eu não me engano, né? Uma vez por luta. Envenenando o camarada aqui. Morreu. Não morreu. Faltou pouquinho. Morreu. Maluco. Batalha de Megazord, hein? Digna de Power Rangers nessa batalha aqui. Tá bom, vamos ver aqui. Eu quero explorar os arredores da ilha antes de mexer em coisas. Antes de mexer na ilha, eu quero explorar os arredores da ilha. Olha, tem uma... Pera aí, o que tem aqui? O que tem aqui embaixo? Parece ter um pedaço tropical. Ó, tem negócio de tesouro aqui, ó. Tá, beleza. Esses são os arredores da ilha, então. Tem uma caverna aqui. Ó, tem uma caverna aqui, ó. Vamos entrar. Não tem como descer aqui. Não tem como subir ali, né? Ali é pra descer, não é pra subir. Caramba. Ah, o último dos baús estava aqui, ó. Ó, só tinha um baú aqui. Vai entender. Tá, pra cá eu desço. Pra cá tem o quê? Tem um pulo aqui, ó. De um lugar pro outro, ó. Nossa senhora, cara. Quanta coisa. Ó, a ilhazinha. A ilha. Beleza, tem tesouro aqui. Where the treasure... Achei! Tava bem aqui o tesouro. Olha que legal. E tem um bunker aqui, escondido. Parado aí. Não posso deixar você entrar em nome do vilarejo. Vai, dê a volta. Ué, ele me mandou embora. Dê a volta e saia. Filho da mãe, cara. Não, 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 não. Desgraçado. Tá bom. Eu vou voltar aqui com o exército. Eu vou queimar sua família. Vambora. Vamos explorar mais esse lugar aqui. Vou queimar sua família. Vou fazer você escolher em teu filho mais bonito. Eu acho que é voltar agora, né? Desce por aqui e explora o outro lado da ilha. Porque esse lado já foi. Vamos lá. Esse lado aqui da ilha já foi explorado. Vamos descer aqui. Pra cá tem o quê? Vai ter mais robô aqui? Não parece que tem robôs aqui pra gente lutar. Ah, tem uma subida aqui, ó. Peraí, peraí. Tem como descer aqui, ó. Pula. Olha, Dragon Mail. Ganhei. Tá bom. Então era isso. Todos os baús da ilha coletados aqui. Vamos lá. Vamos pra cima agora. Tem que ir pra aquele lado ali, mano. Como é que a gente faz pra ir pra aquele lado ali? Vamos lá. Ok, foram duas alavancas já. Agora eu tô meio confuso, galera. Provável que já tenham sido duas. Tá, eu tenho que explorar mais esse lado aqui então agora, né? É o que sobrou. E eu tenho mais um lugar pra visitar agora. Agora que eu descobri que tem um outro lugar ali em cima. Vamos terminar de explorar aqui direitinho. A gente não explorou direito, não. Ah, não tem... Não tem nada aqui? Acabou aqui? Ué, acabou aqui então, galera. Vamos vazar daqui. A gente desativou um canhão e meio que acabou aqui. Não tem mais nada pra fazer. Vambora. Por algum motivo eu achei que tivesse alguma outra coisa pra pegar aqui nesse lugar. Por causa dos NPCs ali no meio e tudo mais. Eu achei que tivesse item escondido, mas não tem não. Vamos vazar. Vamos explorar mais esse arquipélago. Parece que tem mais ilhas. Vamos lutar com umas baleias? Cadê as baleias? Eu quero saber se elas são fortes. Baleias! 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 Cadê a baleia? Aqui. Caralho, duas! Eu pensei que fosse uma só, cara. Duas baleias. Two whales. É fraco contra vento. Vamos lá. Eu dou silence, eu dou blind. Eu dou o quê nessa baleia? Vamos dar berserk no Glenn? Pra dar mais dano. Eu não sei contra o que que a baleia é fraca, então... Vou dar um danão agora, né? Toma! Nossa, cara. Quase três... Quase quatro K, velho. É muito forte. Eita, o que a baleia dropou ali, galera? O que a baleia dropou ali, mano? A baleia dropou lá o negócio da vida lá, ó. Esse perra, mano. Quem viu, viu. Caralho, a baleia dropou um negócio lá que gera vida, mano. Vamos tirar do... Tirar do Gear 1 ali. Senão a gente vai tomar porrada e vai morrer. Quebra a baleia. Armadura da baleia. Ela não vai morrer, cara. Mas eu vou dar Hornet mesmo assim. Pronto. É o dano que eu precisava dar nela. Mesmo a gente sabendo que ela... Não vai morrer. Morreu. Tá lá, mano. O que que a baleia dropa, galera? Não, não acredito. A baleia dropa... A baleia dropa esse negócio aí, velho. E eu achando que eu falava besteira, a baleia dropa... A baleia dropa as paradas. O que que essa menina tá falando? Alguns dias atrás eu encontrei uma isca de peixe na praia. Quando eu peguei, eu fui puxada pro oceano. Ah, esquece. Você não vai acreditar em mim. Qual foi, guria? Tem uma ilha pra cá, galera. Olha só. Nossa, pera aí. Vamos subir pra onde já tem... Já tem coisa... Dizendo que tem mapa, né? Aí, mais baleia. Vamos lutar, vai. Vamos pegar... Vamos pegar mais esperma. Hehehehe. Ah, baleia. 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 Vamos lá. Ah, repara todo mundo. Cura. Não, não precisa dar charge, não. Vamos a Hornet Dance. Vai dar muito dano. Nossa, caralho. Quase morreu. Eu vou usar veneno na outra, vai. Veneno as duas logo de uma vez. Enquanto uma já tá morrendo. A gente finaliza uma logo depois da outra. Ih, deu miss. Seja lá o que ela fosse usar em mim. Pronto. Essa aqui tá morta, galera. Vamos quebrar de baixo aqui a defesa. Vamos a charge aqui, vai. Morreu. Boa. Já tá morrendo. Vai morrer. Vai lá a Siena. Acabou com ela. Pronto, morreu. Acabou. Ah lá, dropou porra de novo a baleia. Vamos subir aqui. Aqui dentro tem o que, mano? Uma caverninha. Olha. Parece um bunker pirata, né? Isso aqui. Parece um esconderijo de contrabandistas. Bem no meio de uma caverna. Por enquanto, a gente não teve nenhuma luta com o bicho, né? A gente só teve luta no mecha. No robô. Ah, o canhão, ó. Ah, uma caverna, galera. Era essa a caverna que faltava. 1.900. Caralho, quanto dinheiro. Tá, beleza. É, meio que... A caverna já foi. Aqui era outro lado, olha, da caverna que a gente entrou. Então, caverna já foi. Não tem mais o que explorar de caverna. Nem baú agora já foi também. Vamos continuar mais um pouquinho? Tem mais um... Parece que tem um pedaço do mapa pra gente olhar ainda, tá vendo? Aqui tem uma ilha, pra cá deve ter outra. O mapa tá dividido em uma cruz, né? Então tem coisa pra cima e pra baixo. Vamos olhar pra baixo, então. Vamos descer mais um pouco. Olha. Explore most of the area. Tem lugar aqui. Tem lugar aqui. Quando dá... Olha, um canhão aqui, olha. Quando dá Explore most of the area, que a gente explorou toda a área do cenário. E é uma ilhazinha bem grande, hein? Vamos dar uma olhada aqui nela. Baú. Baú, baú. Dá felicidade. Mais polvo, mano. Ai. Saiam daqui polvos. Eu acho que eu não vou chargear nada, não. Eu vou dar só lag e ficar dando dano em área. Dá pra quebrar a defesa desse aqui. E finalizar ele num turno só, acredito eu. Danão em área. Nossa senhora. Wind shot no de cima. Ah... Pierce. Fome. Dá pra matar? Não morreu. Mas a Siena mata, pô. Tá sendo muito melhor fazer isso do que ficar envenenando e tacando debuff. Aquela cerimônia inteira pra matar bicho. Toma. Quick Repair. Vamos curar o amigo, vai. Pronto, ele não morrer, coitado. Olha lá, atacaram ele. Não pode dar mole pros bichos não, que eles são fortes. São brutos, são ignorantes. Bate. Não morreu ainda, critou ainda o ataque, hein? Beleza. Mata. Siena da Hornet aqui. Siena da Hornet aqui. Toda vez que ela dá esse ataque Hornet, eu imagino ela numa motinha, tá ligado? Eu não sei porquê. Minha mente, galera. Morreu. Pum. Filho da mãe não morreu? Cara, os bichos são mais resistentes do que a gente imagina, né? Caraca. Ó, tem tesouro pra cá, mano. Aparentemente. Não sei se tem tesouro exatamente pra cá, mas... Ah, você parece um marinheiro, Tonki. Você viajou muito pelo mar? É, eu já estive em vários navios. Mal pude contar. Bom homem com a sua experiência está em demanda, né? Na verdade, eu fiquei em tantos navios e fui demitido de tantos navios. É, ele parece ser um cara que faz muita merda esse bode aí. Caramba, mano. Vamos desativar o canhão daqui. Ah, destroy. A gente já pode voar agora, não pode? Provavelmente. Não é, não é, não é, não é, não é? Ah, a gente já pode planar, galera. Ah, a gente pode planar, a gente pode planar. Agora pode planar. Tem uma estátua de Leonard bem aqui. Será que eu devo tentar pegar essa estátua de Leonard? Olha. Clay VV 200. O quê? Espera aí. Não. Voltei para a nave sem querer, galera. Fiz cagada, mano. Não, fiz cagada, jogo. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde eu apareci? Não. Ah. Caraca, velho. Eu apertei o botão da nave sem querer. Eu fiz merda. Não, jogo nojento. Tá, vamos lá. Eu peguei uma Glaive. Cadê? Sky Armor. Ah, é Sky Armor. Settings. Clay VV 200. Olha. Foda. Fueda, galera. Tá, eu não vou perder meu tempo agora com coisas idiotas. Eu vou... Ai, baleia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir para cá direto de novo. Que era o lugar de importância que a gente tinha que visitar. E eu vou dar uma olhada nas coisas aqui. Parece que tem uma caverna secreta aqui embaixo. Vamos bater aqui. Tem caverna e tem tesouro secreto também. Olha. Tá, para que a gente liberou a habilidade de voo exatamente aqui? Foi apenas para poder fazer essa luta aqui da purificação da água sagrada e tudo mais. Opa, peraí. Muito inimigo. É, acho que não tem mais nada para pegar nessa ilha, galera. Tirando o tesouro escondido que deve ter por aqui. Vamos tentar fazer aquela Sacred não sei o que ali. Fiquei curioso aqui. Vamos lá. Vamos tentar fazer. Se der merda... Se eu morrer, galera... Se eu morrer, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Então já fiquem avisados aí. Deixa eu ver quem a gente leva nessa luta aqui. Vamos levar quem já tá. Vai, vambora. Vamos lá. Oh, aventureiros de valandes. Minha voz ecoa pelo seu coração. Blá, 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 blá. O poder de eras. Prove-se digno e receberá a bênção. Blá, 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 blá. Whisca, sachê e... What the fuck? Mano, olha a quantidade de... Olha a quantidade de caranguejo, cara. Como é que luta contra isso, mano? Como é que luta contra isso, galera? Eu vou ter que usar o especial. Como é que luta... Não, 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 não. Como é que luta contra isso, cara? Como que enfrenta um bicho assim? Dez caranguejos, cara. Eu não sei o que fazer, cara. O que que eu faço aqui? Eu vou bufar hack, hein? Pros personagens não tomarem muito dano. Caramba, o que que eu faço aqui, cara? Eles atacam antes da gente, galera. Olha lá. Todos os dez caranguejos... Os cinco ou dez atacam antes do grupo. É insano. Meu Deus do céu. Bubble. Dano em área. Vamos tirar você, minha cara. Vamos colocar o bolsonarinho. Pra envenenar e depois passar veneno em todo mundo. Vai ser o jeito, né? Não! Para de dar dano em mim! Caramba, cara. Eu não sei o que fazer, galera. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho dano em área, cara. Eu não tenho AOE dano em área. Vamos curar o Victor. Quem tem que matar aqui é o Batraz. É o bolsonarinho. E é a Lene. A Lene tem que dar dano de vento nas criaturas aqui. Acho que eu vou tirar o Batraz. Vou usar primeiro a habilidade do Batraz, que é a de... Summonar as espadas. Aí eu coloco a Lene. Vamos usar a marcha poética pra aumentar o dano da gente. Não tem o que fazer, galera, aqui. Se eu curar, vai chegar no overheat. Se chegar no overheat, morre todo mundo. Vamos lá. Poison em geral. Pandemia! Pandemia! Pronto. Ferrou, mano. Olha o dano que os caranguejos dão no grupo, cara. Cara, muito caranguejo, velho. Vai dar overheat. Meu Deus do céu. Deu overheat. Tá, vamos lá. Beleza. Vamos usar... Ah, mano. A gente não tem o que fazer. Vamos usar metal daggers, vai. Vamos tirar do overheat, né? Não tem o que fazer. Sinceramente, não tinha o que fazer. Se eu usasse o Summoner de ataque, que era o ataque mais poderoso do Batraz, eu ia morrer. Assim como eu vou morrer agora. Não adiantou de nada. Ah, Bubble. Matou. Ah, Bubble. Não. Ah, mano. Ah, jogo. Jogo, filha da puta. Olha... Cara, olha quanto de vida tem esses caranguejos, cara. É um massacre, galera. Massacre. É a palavra que essa luta... Essa luta deveria se chamar massacre. Não faça. Não tem o que fazer, cara. Morre todo... Não tem o que fazer aqui. Ah, vai te fuder, jogo. Tá de sacanagem. Olha lá, mano. Não dá dano. É, não tem o que fazer, galera. Depois a gente vai voltar aqui e vou derrotar esses caranguejos. Obrigado por terem assistido e eu vou encerrar por aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.